Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda parte da nossa aula número 14, onde estamos falando sobre métodos para a gente fazer uma avaliação justa dos modelos. Bom, na primeira parte a gente deu uma breve introdução aqui sobre overfitting e underfitting e uma breve introdução sobre o que seria bias e variância. Na aula de hoje eu vou fazer uma introdução sobre o que seria o erro, ou melhor dizendo, loss, tanto em problemas de classificação como em problemas de regressão, para que depois a gente consiga decompor esse erro em termos de bias e variância. Então a gente precisa primeiro entender esse erro. Bom, até agora no curso a gente tem feito bastante exemplos de classificação, então todos os métodos eu acabo explicando em um contexto de classificação e poucos exemplos eu dei de regressão. O fato é que são dois problemas muito parecidos, do ponto de vista, a maioria dos métodos acaba funcionando para os dois problemas. Em classificação a gente quer obter aqui no caso um separador, no caso aqui um separador linear, que separa classes de bolinha, de classes de mais, classe azul, de classe roxa. Já na regressão a gente quer um método, a gente quer um modelo que represente bem as nossas amostras. Então, na classificação, se cair para cima da linha, a gente vai classificar como cruzinha, se cair para baixo da linha divisória, vai classificar como bolinha. Na regressão a gente não está pensando em classificação 0 ou 1, que no caso seria classe 0, aqui seria classe 1. Em regressão a gente tem uma saída real. Então, por exemplo, se eu entrar com um determinado valor, eu quero que a saída seja esta daqui. Se eu entrar com este valor aqui, eu quero que a saída seja este valor aqui. Então, eu estou preocupado, é um outro tipo, é uma outra natureza de problema. Nós vamos falar sobre isso melhor no decorrer das aulas. O fato é que tudo aquilo que a gente comentou sobre a capacidade, a complexidade do modelo, underfitting, overfitting, esses problemas existem tanto em classificação como em regressão. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um classificador linear, um classificador quadrático, e aqui a gente tem um classificador bastante não linear, polinomial. Em regressão é a mesma coisa, né? A gente tem um regressor linear, nesse caso é bem ruimzinho, pelo menos para esses dados, obviamente. Um regressor quadrático, um regressor polinomial de uma ordem maior. Normalmente, em classificação, a gente fala em linear e não linear. Em regressão, a gente fala de linear e polinomial. Mas, no fim das contas, querem dizer a mesma coisa. Bom, tanto em classificação como regressão, a gente também, no caso aqui a gente consegue uma reta, e aqui a gente consegue uma reta, porque a gente está em um ambiente bidimensional. Esse aqui, inclusive, é uma dimensão. Mas, esse tipo de problema, ele funciona para qualquer número de dimensões. Aqui está exemplificado em três, né? Então, eu tenho um classificador aqui que separa meus dados, cujos dados estão em três dimensões. Então, sei lá, aqui pode ser a altura, aqui pode ser o peso, aqui pode ser a cor dos olhos. O regressor também. Nesse caso aqui, o regressor é bidimensional, né? Dado o número de cavalos, dado a altura, a gente tem uma medida qualquer aí. Mas, o fato é que não interessa a dimensão, não interessa a dimensão que as nossas amostras estão, né? E por dimensão das amostras, a gente entende sempre pelo número de features, né? Duas features, três features, quatro features, vinte features, ok? A gente vai conseguir resolver o problema da mesma forma. A diferença é que a gente não vai ter uma linha, e sim a gente vai ter, nesse caso aqui, planos. E se tiver mais dimensões ainda, a gente tem hiperplanos. Bom, em classificação, a gente tem medido aí, nos nossos exemplos, sempre a curácia, né? A curácia, que é a porcentagem de acertos. Então, por exemplo, nesse desenho aqui, a gente tem vinte e cinco bolinhas, tá? Opa, a gente tem vinte e cinco bolinhas. E a gente tem um erro, dois erros, três erros, quatro erros, cinco erros. Então, a gente tem vinte e cinco bolinhas de um total de cinco erros. Nesse caso aqui, nesse caso aqui, a nossa curácia, então, ela vai ser de oitenta por cento, né? Porque cinco de vinte e cinco é vinte por cento. Então, vinte por cento de erro, que é equivalente a cinco amostras. E oitenta por cento de acerto, que é equivalente a vinte acertos. Se vocês contarem aqui, vai dar vinte. Ok? Normalmente, a gente expressa o erro, o erro, a palavra erro e a palavra loss, de perda, elas são parecidas, mas não querem dizer a mesma coisa. Eu acho que mais lá pra frente, nós vamos entrar melhor nesses detalhes. Mas, no caso do loss, o loss é o quanto eu perdi. Qual foi a minha perca? Não é exatamente o meu erro, é a minha perca. Tem um loss que é muito famoso em classificação, que é o que a gente está usando, que é o loss01. Tem outros tipos de loss, que não necessariamente é o erro, é o loss. de cada uma, enfim. O fato é que esse loss pode ser denotado aqui por essa funçãozinha, L01, passando o Y real e o Y predito. Então, o real era 1, predito foi 1. O real era 1, predito foi 1. O real era 0, predito foi 1. O real era 0, predito foi 1. O real era 1, aliás, o real era 0, o real era 1, predito foi 0. O real era 1, predito foi 0. O real era 0, predito foi 0. Então, passando o Y real e o Y predito, a gente tem essa funçãozinha que basicamente a gente faz o quê? A gente faz a diferença, a gente verifica quando são iguais, então, se aqui é igual, eu multiplico vezes 1. Aqui é igual vezes 1. Aqui, aliás, quando é diferente, vamos voltar aqui. Quando é diferente, eu faço vezes 1, porque eu estou calculando o erro. Então, aqui é igual, vai dar 0, aqui é igual, vai dar 0. Aqui é diferente, 0 e 1, Y predito, diferente de Y chapéuzinho. Isso é verdadeiro, é verdade, é true. Então, eu faço vezes 1, então, eu tenho o meu Lózinho aqui somado, pelo menos para essa amostra. Tá? Claro que isso aqui vai funcionar em cima de um vetor. Ok. E aí, o nosso Lóz aqui, na verdade, ele é igual a 5. Por que 5? Porque eu tenho 5 erros. Ok? Tem outras medidas de perda, né? Então, quando a gente lá entra em crozentropia, tem algumas medidas de perda que vão avaliar a probabilidade. Tem outras medidas, mas essa do 0,1 aqui, ela seria a mais direta e seria o Lóz, esse Lóz 0,1, ele é correlacionado fortemente aqui com a curácia, né? Porque é justamente aquela taxa de erro na nossa curácia. 5, se a gente fizer aí normalização por 25 amostras, vai dar 20%. Ok? Então, esse Lóz, normalmente, é expresso, normalmente, ele é expresso num número absoluto e nunca relativo, né? Eu poderia... Ah, meu Lóz é de 20%. Mas, quando eu expresso ele da forma relativa, por exemplo, 20%, qual que é o problema disso? O problema é que eu tenho que saber qual é o número de amostras que eu estou avaliando para saber a porcentagem, né? Então, normalmente, a gente expressa ele em números absolutos. Ah, professor, mas por que que eu vou calcular o Lóz se eu tenho a curácia? E aí, elas me dizem, basicamente, a mesma coisa. Para mim, é muito mais fácil imaginar que eu acertei 80% do que errei 20%. Realmente, para o ser humano é mais fácil, aparentemente, se dizer o quanto foi acertado em termos de porcentagem, né? Mas, matematicamente, é sempre melhor estimar o erro ou o Lóz. Por quê? Porque, normalmente, a gente quer minimizar, né? A gente quer minimizar, a gente quer que esse L01 aqui, esse Lóz, ele caia para zero. E zero é meu limite inferior. Eu não posso errar menos que zero. Zero é nenhum erro. Então, eu tento minimizar essa função. Então, é muito interessante que eu, nas ideias, quando eu tenho alguns algoritmos que usam a ideia de minimização de funções, minimizar buscando zero é uma forma um pouco mais prática do que maximizar. que maximizar. Ah, eu tenho 20 acertos, vou maximizar, mas eu vou maximizar para quanto? Ah, professor, mas eu sei que eu tenho um total de 25, mas esse total de 25 é um número extra que eu tenho que colocar uma informação extra, enquanto que aqui, para minimizar para zero, eu não preciso saber. Eu posso ter 100 na base, pode ser 1 milhão, posso ter 10 milhões. Eu quero sempre zero. Enquanto na hora de maximizar, ah, eu quero maximizar de 20, eu quero acertar 21. Mas qual é o máximo? Eu nunca sei qual é o máximo a menos que informado de forma externa. Então, é sempre mais prático minimizar o erro, na maioria das vezes é mais prático minimizar o erro do que maximizar o acerto. E nesse caso, como o loss está intimamente ligado com a acurácia, pelo menos o zero loss, então é mais fácil para as funções de aprendizado de máquina tentar minimizar o erro. A gente não viu nenhuma função com essa característica ainda dentro do curso, mas a gente vai ver, vai entrar nessa brincadeira de minimização de erro aí. Então, qual que é o meu erro? Qual que é o meu loss? É 5. Ok? Bom, isso para classificação a gente tem o chamado 0,1 loss. Para regressão, o loss mais comum é o loss MSE ou Mean Squared Error. Tá? Então, é o erro médio quadrático. Seria a tradução em português. Que é derivado do que a gente chama, do que o pessoal de estatística costuma chamar de residuais. Então, como é que é isso? Eu tenho a minha função, que é essa reta aqui. Essa minha reta aqui, ela vai me dar uma previsão, né? Então, se eu inserir... Ah, eu quero saber quanto vai valer se eu colocar X, quanto eu vou ter de Y. Então, olhando para a previsão, eu vou ter isso aqui de Y. Ah, se eu colocar esse valor aqui, quanto eu vou ter de Y? Isso aqui de Y. Tá? Então, essa minha reta é o meu modelo, no fim das contas. Como eu já mostrei para vocês, o modelo pode ser não linear, pode ser polinomial aí com muitos graus de liberdade. Mas, para esse caso, qual seria o meu erro? O meu erro é a distância da previsão que eu faço. Então, se eu colocar um ponto aqui, a minha previsão vai ser esta, este valor de Y. Mas o real seria isso aqui, ó. Porque lembre, eu sempre conheço o meu real, pelo menos na base de dados de treinamento, eu conheço o meu real. Essa diferença é que a gente chama de diferença o erro residual, que é a diferença do valor real para o valor predito. Então, o valor predito está aqui. Então, o valor real menos o valor predito. Ah, quanto que vale uma casa que tem 4 quartos? Aqui é o X, aqui é o número de quartos. Ah, a casa vale 10 mil. Ah, mas o real é que ela era 15. Ok? Então, essa é a brincadeira. Então, esse é o erro que a gente chama de residual, né? Que é o erro entre o meu predito e o meu real. Enquanto que na classificação, esse erro era só 0 e 1. Por isso que chama de erro 0 e 1. Ou eu acerto, ou eu erro. Ou eu acerto, ou eu erro. É 0, ou a classe é 0, ou a classe é certa, ou a classe não é certa. Ou ele está do lado certo da reta, ou ele não está do lado certo da reta. Aqui não tem essa história de lado certo da reta. Aqui é o quão próximo da reta essa previsão vai estar. Certo? Então, se eu disser que tenho 4 quartos, a previsão é de 10 mil dólares para essa casa, mas na verdade valia 15. Então, eu tenho um erro residual aqui de 5. Ok? Depois tem uma outra imagem que explica isso. E aí, a gente vai calcular o MSE, que é o erro médio quadrático, a média do erro quadrático, que basicamente é fazer o real menos o predito elevar ao quadrado. E depois, obviamente, somar toda essa quantidade de erro, porque você vai fazer isso para esse ponto, para esse ponto, para esse ponto, para esse ponto, para esse ponto. Você vai fazer essa diferença para todos os pontos. Você vai ver real menos predito, igual a gente fazia em classificação. Ok? E, uma vez somado, vai dividir pelo número de amostras porque é erro quadrático médio, mínimo. Ok? Bom, por que o quadrado? O quadrado aqui tem uma importância bastante grande porque imagine o seguinte, né? O erro residual deste ponto aqui é do real. Vamos chutar aqui que o real fosse 10 e o predito fosse 5. Então, é real menos predito dá um erro de 5. Porém, para este ponto aqui, o real, vamos dizer que era 12. e o predito foi 14. Então, meu erro é de menos 4. Aliás, menos 2, desculpa. Então, às vezes a gente tem um residual positivo quando o meu predito é menor do que o meu real e, às vezes, a gente tem um residual negativo quando o meu predito é maior do que o meu real. Então, esse quadrado serve justamente para tirar toda essa diferença aí de positivo e negativo e somar simplesmente somar simplesmente as diferenças que é o que importa, né? Mas ele tem alguns efeitos aqui, tem alguns efeitos. Ah, mas eu não poderia usar o módulo? Pode. Se eu usar o módulo, vai ser uma outra medida de erro que chama my 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 absolute error que tem algumas outras características. Nós vamos estudar esses erros lá para frente. Por enquanto, apenas aceite que o MSE é o loss mais usado, é o mais comum e ele tem essa interpretação de erro médio quadrático, né? Então, é a diferença elevada ao quadrado. Então, é uma interpretação diária aí do nosso erro. Ok? Bom, como é que calcula, né? Aqui tem um calculozinho, se vocês quiserem depois fazer na mão, né? Então, eu tenho a minha reta, que é o meu modelo. Eu tenho os pontos aqui, um, dois, 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 três, três, seis. E eu tenho os residuais aqui, ó. Então, para cada ponto eu tenho um residual. Na verdade, eu tenho dois, né? Um residual de zero. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o meu real é um, o meu predito foi zero, cinco, então, residual é cinco. O meu real, para esse caso aqui, é dois, o meu predito seria o três, então, residual de menos um. Nesse caso aqui, o meu real é três, o meu predito também é o três, então, residual de zero. Nesse caso aqui, o meu real, ele é um, aliás, o meu, o meu real seria cinco e meio, o meu predito seria seis, então, cinco e meio menos seis já dá meio. Aqui, inclusive, acredito, não, tá certo, eu que tô confundindo, meu real é seis, menos o predito, que é cinco e meio, dá um residual de meio. Joga isso tudo aqui na nossa, na nossa diferença, né, então, é meio elevado ao quadrado, zero elevado ao meio desse ponto, zero desse ponto, menos um ao quadrado desse ponto, menos meio ao quadrado desse ponto, soma todo mundo, dá um e meio, dividido por quatro, né, porque isso aqui, na verdade, é equivalente a dividir isso aqui por quatro, o que dá um MSE, um erro médio quadrático de zero e três e setenta e cinco, ok? Se vocês não entenderam muito bem como é que calcula o MSE, tem vários tutoriaizinhos, tem vários vídeos na internet que vocês podem procurar aí, ok? E também vai ter o código, então, vamos falar, vou mostrar um pouquinho no código isso aqui, então, o código da regressão que a gente vai fazer vai ser usando o dataset do Boston House, tá? Ele tem 506 amostras, então, é uma matriz de 506 por 13 características, tá? Que são essas aqui, algumas delas, por exemplo, o que que esse dataset está querendo fazer? Eu quero prever o preço da casa baseado em algumas características. Quais características? Por exemplo, total de crime naquela região, por exemplo, número de quartos, número de pessoas que ocupou a casa antes de uma determinada data, o índice de acesso às autoestradas, enfim, tem 13 características aqui, certo? E normalmente a tributo 14 aqui seria o preço da casa em uma escala de mil dólares, tá? Então, essa matriz tem 506 por 13, tá? Então, são 13 características e eu tento prever o preço da casa. Quem criou aqui, esse é o autor, o Harrison e o Rubinfeld, ok? Então, vou abrir o código aqui, o código, eu vou apresentar o loss para vocês tanto em classificação como em regressão, tá? Então, olha só, primeiro tem uma importação de umas coisas bem básicas aqui, né? Então, primeiro vamos fazer o loss da classificação, 01 loss, né? Vou abrir o íris, aquele nosso dataset clássico, vamos olhar para o shape do íris, é 150 por 4, se a gente já está careca de conhecer e nossas primeiras cinco amostras, como vocês também já conhecem para quem está acompanhando o curso. Aí, o nosso Y aqui, ele tem 150 saídas, né? E os primeiros, printando os primeiros Y, eles são da classe 0, né? Obviamente, aqui só para printar o Y, o rótulo, né? Então, o rótulo, ele é 0. se vocês printarem os outros Y, vocês vão ver que o rótulo é 0, 1 e 2, como a gente já tinha visto nas outras aulas. Vou fazer o de sempre, que é fazer o holdout, aqui, divisão de treinamento e teste, com 30%, e vou treinar um classificador por árvore de decisão, um classificador simples, ok? Vou fazer o fit desse classificador, nada demais, não vamos comentar sobre isso, vou fazer o predict, e vou calcular a curácia, tá? Então, no nosso caso aqui, a curácia de 95%. Lembra, isso é curácia, mas quanto que é o loss, tá? A gente pode calcular o loss aqui na mão. Então, vou fazer alguns prints aqui, ó, então a gente tem o print das, dos Y reais, né? Do teste, a gente tem o print dos Y preditos, e aí a gente faz uma comparação. O Y real é igual ao Y predito? Sempre que for igual, ele vai colocar um true aqui, ok? Então, se a gente for olhar aqui tudo igual, então quando é igual quer dizer que eu acertei, quer dizer que o real é igual ao predito. Então, eu errei um, dois, tá? Então, se eu errei dois, esse seria o meu loss. Como é que eu calculo o meu loss, né? Então, eu vou ter que fazer uma soma de quantos forem diferentes, né? Então, meu Y predito é diferente de teste predito. O que ele vai fazer esse diferente? Ele vai colocar true aonde for diferente. A gente pode até mudar aqui. Ele vai colocar true apenas onde for diferente, diferente, diferente. Então, esse é o número de erros, né? Esse é o número de erros. Então, quando eu somo os trus, o true vale normalmente um na computação, né? Então, vai dar o que? Vai dar o número de dois erros, dois trus no total aqui, ok? E esse é meu loss, né? Esse é o meu loss, porque é a quantidade de erros que eu tenho, ok? Mas, se eu quiser, eu tenho aqui dentro do Scikit, dentro do Scikit, eu tenho as medidas de loss, peraí, 01 loss. Então, dentro do Scikit, eu tenho, por exemplo, os losses, todos os losses disponíveis também, tá? Então, aqui dentro das métricas, eu tenho as métricas de classificação, que eu posso medir a curácia, né? A cura-se-score, ou eu posso medir o 01 loss. E eu tenho outras métricas que aí a gente vai ver devagarinho, ok? Então, uma é invertida da outra, né? Se a gente considerar elas normalizadas. Então, se eu importar o 01 loss e mandar calcular o 01 loss, vai dar o mesmo loss de 2, tá? Que é justamente o número de erros. esse normalize igual a falso, se eu colocar normalize igual a true aqui, então, seria o padrão, na verdade, ele vai dar em porcentagem, que é 0,4%, que complementando com 95% é o nosso loss, tá? Mas, normalmente, a gente não usa em porcentagem, é mais fácil usar direto aqui o número absoluto, ok? Então, essa é a forma de calcular o loss aí para classificação sem absolutamente segredo nenhum. Para regressão, mesma coisa. Faço a abertura da base de dados, vou printar a base de dados só para a gente ter uma ideia como é que ela é, ela é 506 linhas por 13 colunas, aqui estão os valores das 13 características para as 5 primeiras amostras, 1, 2, 3, 4, 5. E aí, se eu olhar para o Y, o Y também, como são 506 amostras, eu tenho 506 rótulos, qual que é a diferença? Agora, a diferença é que o meu rótulo não é mais 0, 1 e 2, como era aqui em cima, meu rótulo era 0 para os primeiros 5, mas eu, dentro do Scikit, dentro do Iris, eu tenho 0, 1 e 2. Nesse caso aqui, os meus rótulos são valores reais, 24 mil, 21 mil, 37 mil, que é o preço das casas em milhares, ok? Bom, vou fazer o treinamento e teste, divisão, normal, vou fazer um fit da minha árvore, agora regressor, agora uma árvore de regressão, não de classificação, então o objeto é diferente, mas bastante parecido, vou fazer o predict, tá? E para esse predict, a gente pode até print, não, está printado aqui embaixo, eu vou calcular o minscreaderror, veja que aqui eu nem calculo a curácia, é porque não existe como calcular a curácia de uma regressão, a regressão eu tenho que calcular o erro, como é que eu calculo a curácia de algo disso aqui? Porque a curácia é quantos por cento eu acertei? Mas eu não sei se isso aqui eu acertei, isso aqui eu acerto, é difícil até falar em questão de acerto, porque uma questão de acerto seria um ponto que cai exatamente em cima da linha, aqui eu sempre vou ter pontos que não caem exatamente em cima da linha, então eu sempre vou ter um erro associado, não quer dizer que eu não acertei, eu acertei mas com um erro associado, então é difícil calcular a curácia, então a gente está sempre calculando aqui o erro, é muito mais fácil, é muito até mais direto, ok? Então o erro aqui calculado usando as métricas do Sykit é 11 e 35, como é que eu fiz para calcular esse erro? Bom, aqui eu estou printando o Y real, todo o vetor do Y real, e aqui eu estou printando o Y teste, que é o Y predito, então vocês vejam, o preço dessa casa real era 28 mil, foi previsto 32, o preço da casa era 23, foi previsto 31, o preço da casa era 16, foi previsto 22, o preço da casa era 22, foi previsto 18, e assim sucessivamente, o preço era 20, o ponto 8 foi previsto 20, e assim sucessivamente, tá? E aí o que que eu tenho que fazer? Obviamente eu não consigo fazer esse teste, ah, Y teste igual Y predito, será que eu, eu não consigo, esse tipo de teste ele não é legal, né? Porque quando eu peço se ele é igual, quer dizer que ele caiu exatamente em cima da linha, por coincidência eu até tenho dois valores que caíram em cima da linha, né? Mas não é um teste bacana de se fazer, vou até deixar comentado aqui, ok? Agora, eu tenho que calcular as diferenças, né? Que é o Y real menos o Y predito, e aí eu pego esses caras aqui e levo ao quadrado, e aí eu somo tudo isso, e aí depois de somar tudo isso, eu divido pela quantidade quantidade de amostras, né? O que me dá um erro de 11.35, que é exatamente a minha escolha de erro. Ok? Esse aqui está sobrando, eu acho que é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido aí que os losses de classificação e o loss de regressão são, como são problemas diferentes, a forma de avaliar o erro é diferente, então para regressão a gente usa o loss MSE na maioria das vezes, vai ter outros, a gente vai estudar, e para classificação a gente usa o 0,1 loss na maioria das vezes, vai ter outros e a gente vai estudar. Ok? Então até a próxima aula e bons estudos. Até mais.